Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Maria, vocês estão no canal Curtindo a Natureza, Suculentas e Orquídeas. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo diferente. Eu estou aqui em uma lavoura de café, vou estar mostrando para vocês. A gente está fazendo a colheta do café e olha o que eu encontrei aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Olha, orquídea na natureza, gente, no seu habitat natural. Aqui é uma grande rocha, vou mostrar aqui para vocês. É uma pedra, está vendo? Vou tentar pegar mais de longe aqui para vocês verem a pedra toda. Olha só, é uma pedra e essa moita de orquídea está em cima da pedra. Não tem só essa não, gente, tem outras, só que as pedras são altas e essa eu encontrei aqui mais baixo. Falei, não, vou mostrar para o pessoal. Além das orquídeas, tem esse cacto e é muito cacto, gente. Parece com a pitaia, gente, mas não é a pitaia, tá? É um cacto, eu não sei qual espécie, ele dá assim. Tem aqui, olha, mais cacto aqui e essa grande moita de citopórdio. Essa orquídea dá aquele pendão amarelo. Olha quantas hastes, gente, que ela já deu aqui na natureza para vocês verem como que essa orquídea é uma orquídea rústica, gente. Vou mostrar para vocês as cápsulas de semente. Coisa mais linda de se ver. Olha isso aqui, gente. Olha, coisa linda, olha. Quantas cápsulas, gente, tem mais aqui, olha. Mais cápsula aqui, olha só. Muita cápsula de semente e olha como que a planta, ela está na pedra, mas olha os bulbos que gordos, gente. Essas plantas aqui para nós, a nossa região aqui, elas vão florescer no final de julho, princípio de agosto. Elas vão estar florescendo novamente. Então, aqui vocês estão vendo hastes secas, são muitas hastes. Imagina que espetáculo que ficou isso aqui, né? Foi do ano passado, essas hastes do ano passado e a moita é muito grande, gente. Está aqui, olha, a pedra é muito grande, como vocês estão vendo aqui, tem mais ali. Não vou chegar até lá, né, gente? Porque é um penhasco. Vou mostrar para vocês. A pedra está tomada, olha. Vocês estão vendo aí? Dá para ver, olha. Na pedra, aqui na pedra, mais embaixo lá tem outra moita, olha. É muita orquídea, gente. É muito citopórdio. Toda pedra tem o citopórdio. E tem várias pedras por aqui, olha. Vou mostrar de longe assim para vocês verem. Todas as pedras que vocês olham têm uma torceirinha de citopórdio. Muito lindo, gente. Orquídea no seu habitat natural é a coisa mais linda de se ver. Olha as gorduras desse... Falei assim que esses bubos estão tão hidratados que o que a gente planta em casa não fica. Olha como está. Olha, gente, gordinhos. Até os bubos antigos estão... Gordinhos, olha. Esses bubos aqui são bubos velhos, olha. Os bubos antigos dela. Está gordinho. Eu fiquei encantada com isso. Olha o tamanho dessa cápsula. Vou pôr aqui na minha mão para vocês estarem vendo. Gente, minha mão está suja. A gente está colhendo café. Eu vou estar mostrando para vocês os pés de café, tá? E aí a gente está fazendo a colheta. E eu encontrei isso aqui. Não podia deixar de estar mostrando isso para vocês, né, gente? É muito lindo, né? E esses cactos aqui é a coisa mais linda. Só que eu acredito que esse cacto não vá bem no vaso. Pelo tanto que ele fica grande aqui, provavelmente ele não deve ficar legal no vaso, não. Mas é muito bonitinho. Olha o filhotinho como que é, olha. Muito fofo, né? Eu não vi nenhum fruto desse cacto, mas provavelmente ele deve frutificar, né? Deve ter uma época de frutificação dele. Eu não vi aqui. Vou estar dando uma andada aqui, mostrando para vocês mais cactos. Olha aqui, gente. Olha. Está vendo? Toda pedra, ela está tomada por cacto. Toda ela, olha. A pedra é enorme. Eu estou em cima de uma montanha de pedra, gente. É a coisa mais linda. E aí, a visão é a coisa mais linda. Olha só. Aqui embaixo, olha. Dá para ver embaixo aqui, olha. É orquídea. Aqui. Mais para cá, olha. Está longe, gente. Eu não vou descer. Não tem como descer. Como vocês estão vendo, é um penhasco, olha. Tem mais orquídea. Olha só. Eu vou dar uma visão geral como que é. Isso tudo que vocês estão vendo verde, gente, olha. São as lavouras de café. Então, agora é a época da colheita e a gente está na colheita do café. E eu vou estar mostrando para vocês o café de perto. Então, a gente já está colhendo o café. A gente joga assim na lona, como vocês estão vendo aqui, olha. O café, ele está começando a amadurecer agora, mas a apanha começa já no início, né? Quando o café está assim. Aí vai apanhando e jogando assim, olha. E é com a mão mesmo. A gente vai puxando com a luva e vamos apanhando. E é assim que é apanhando o café. Eu vou estar mostrando para vocês um pé carregado de café. O café está assim, olha. Olha como está bonito o pé. Está muito bonito, né? Então, agora até lá para o setembro, final de julho, agosto, a gente vai estar apanhando café, gente. Então, toda a colheita do café é assim. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo, todo esse verde é café. E vai ser tudo colhido. Tudo que vocês estão vendo é café, olha. Tem vermelho, amarelo. E é assim a apanha do café. Então, pessoal, a apanha é feita assim, olha. É apanha manual mesmo, né? Todo ano essa apanha acontece. E aqui na região tem muito, muito café. E esse café apanhado assim, olha. Vai puxando as varas e elas vão caindo aqui no pano aqui, olha. Depois é juntado e colocado no saco. Então, é assim todos os anos que a gente faz a colheita do café. E essa época é uma época bem boa, né? Que a gente está em meio à natureza. Como vocês viram aqui, bastante café. É muito lindo. E é gostoso de estar aqui. Eu gosto muito. E ainda hoje eu tive o prazer de encontrar aquele monte de orquídea. Que eu tive o prazer de mostrar para vocês. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, deixem seu joinha. Curtam, compartilhem, comentem aí. Se vocês já tinham visto a colheita do café. E citopódio em cima de uma pedra em meio à natureza. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.